Olá a todas, olá a todos! Estas são as previsões mensais para o mês de janeiro de 2021. Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Planeta Sérgio. Signo de Sagitário, sejam bem-vindos aqui à minha nova forma de fazer esta leitura, aqui com duas velinhas, uma vermelha, uma branca, Feliz Natal, Feliz Passagem de Ano, Feliz Tudo para vocês. Então, vou começar aqui a fazer a leitura, tirando três cartas, depois passamos para a leitura do amor e por aí fora. Vamos lá! Então, vamos lá, partindo aqui em três, dois, um, vamos lá ver o que é que o Tarot diz para nós. Signo de Sagitário. Uma carta, duas, três. Ora bem, signo de Sagitário. O três de Água, cuidado com aqui os triângulos amorosos. O nove de Fogo, não desistam daquilo a que se propuseram. E o nove de Espadas, esperem coisas menos agradáveis, insónias, noites de insónias e coisas que se cumprem nelas próprias. Portanto, quando eu digo noites de insónias, é vocês que estão um bocadinho perdidos neste momento. Ainda por cima, o signo de Sagitário, é um signo que gosta de coisas mais alegres. Neste mês de Janeiro vai haver aqui uma energia a pairar que não vai ser muito agradável para vocês. Vamos agora tentar só esclarecer estas três cartas, porque não percebo muito bem o que é que é dizer isto. Mas já percebi que realmente não devemos desistir daquilo a que nos propusemos, tendo em conta que há aqui uma celebração na vossa vida. Pode ser um triângulo amoroso, pode ser uma forma mais bonita de estar na vida. Portanto, vamos lá ver. Acho que sobretudo uma necessidade de mais diversão. É sobre isso que as cartas falam. Necessidade de se divertirem. Que tanto vos está a faltar. A carta resumo é o nove de copas, portanto é a altura de celebrar. É a altura de dar valor a vocês próprios. Já repararam que saiu o nove de copas, o nove de fogo, o nove de ar. Vocês estão a vibrar numa onda de sabedoria. O nove é uma carta que fala de sabedoria. Uma carta não, um número que fala da sabedoria infinita do universo. O número dos mestres é o número nove. Vamos ver que cartas saíram agora aqui para o três. O três temos o seis de espadas, que insistem em sair nestas leituras desta vez. Seis de espadas. O dez de paus no nove. Ou seja, nove dez. A continuação, não desistir-me, o cansaço, a fadiga, a vontade de me mandar tudo pelos ars e o nove de espadas é o dois de paus. Bom, isto claramente tem aqui uma mensagem para vocês que é a seguinte. Se por um lado vocês estão com aquela força de vontade de eu quero, eu vou lutar, eu vou conseguir, eu não vou desistir, eu vou seguir em frente, mesmo de rastro cansado. Por outro lado vocês estão desiludidos porque aquilo que vos prometeram não é de todo aquilo que vocês estavam à espera e no fundo sabem que isto é apenas o princípio. Há muito mais terra para descobrir e para desbravar, está bem? Vamos agora ver como é que o amor está para estes signos. Signo de Sagitário, como é que vocês estão no amor? Vamos lá ver. Bem, como é que vocês estão no amor? Signo de Sagitário. Bem, no amor já me saltou aqui o 4 de paus, parece-me que está tudo bem. Vamos lá ver. Depois a Carta da Lua, mais ou menos, cuidado com as ilusões. E a Carta do Mago. Vocês são muito espertos, não é? A Carta do Mago fala aqui de umas pretezas associadas às alquimistas ou Hermes, que tinha as ferramentas e fazia com elas o que quisesse, não é? A magia boa ou a magia má. Vocês sabem o que é que podem fazer, sabem com quem contar, sabem que às vezes também têm que ouvir mais a vossa intuição e não ouvem. É necessário para chegar a este patamar de uma relação sólida, vocês perceberem que não podem manipular também as outras pessoas que estão convosco. Portanto, é uma questão de deixar as coisas fluir e deixar as emoções falarem por elas próprias. Vamos agora ver o que é que, qual é que é o conselho, digamos assim, do Oráculo do Zodíaco. Qual é a energia que vocês precisam trabalhar mais este mês de Janeiro? a energia que vocês precisam trabalhar mais é a energia de ar, comunicar, partilhar, fazer coisas que vos façam enriquecer o pensamento, ler, ver filmes. Vocês já são comunicativos, sim, mas a energia do ar é uma energia de leveza. Portanto, percebam o que é que vocês não estão a dizer, percebam onde é que vocês não estão a ser leves, onde é que estão a colocar mais carga, porque esta carta fala sobre isso, está bem? E agora um conselhinho dos anjos para vocês que também merecem. Vamos ver o que é que dizem os anjos para o signo de Sagitário. Vamos lá. E vai ser mesmo esta. E diz, repara nos sinais. Sim, os sinais que tens recebido foram envolvidos, enviados, desculpem, pelos céus. Deixamos cair penas, moedas e outros sinais no teu caminho para te lembrares de que és amado e nunca estás só. Portanto, esta carta vem dizer que vocês são amados, não estão sozinhos, não tenham medo. Esta carta já saiu para o signo de Leão também e é uma carta que está associada aos signos de Fogo. Vocês não gostam nada do inverno, gostam muito do verão, gostam do calor e provavelmente este Janeiro para vocês, mais do que o normal, será complicado. Um grande beijinho a todos. Esperemos que a primavera volte e espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir este vídeo até ao fim. Já sabe que eu respondo a todos os comentários de todas as pessoas aqui no meu canal. É só subscrever o canal, apertar o sininho aqui no YouTube e lá estarei eu a comentar e a responder a todas as vossas dúvidas. Se quiserem falar comigo também estou no Facebook, é só pesquisar no Facebook Planeta Sérgio ou enviar um e-mail para sergionalua.gmail.com. Este canal é de mim, para si, portanto espero que tenha gostado. Se gostar também de pesquisar e saber quais são as previsões semanais, semana a semana eu escrevo as previsões para a página SAP Astral. É só pesquisar SAP Astral, Sérgio Brito e lá estou eu. Um grande beijinho a todas e a todos e obrigado por subscreverem e partilhar este vídeo. Sem vocês este canal não existia.